Mário Centeno Mais para ser real, mentes a todo Portugal Pões o país na indigência, insultas-me a inteligência Tudo o que dizes são tretas, mentiras, gafes e petas És mal demais para ser real, o pior de Portugal Desculpa, não pode ser O país sempre a descer Tu com essa cara de pau Dizes que nada está mal Não deve ser deste mundo Levas Portugal ao fundo És mal demais para ser real, o pior de Portugal Bora Centeno, vai lá Mário Centeno Pareces grande mas és bem pequeno Para Portugal és o pior veneno Vai para a Europa já Mário Centeno O que fazes é puro de mais obsceno Cativar tudo é crime E eu condeiro É crime E eu condeiro És mal demais para ser real Dá-me dor abdominal Com essa conversa fiada Que é falsa e não leva a nada Queres enganar o país E não te cresce o nariz És mal demais para ser real, o pior de Portugal Bora Centeno Mário Centeno Pareces grande mas és bem pequeno Para Portugal és o pior veneno Vai para a Europa e és já Mário Centeno O que fazes é puro de mais obsceno Cativar tudo é crime E eu condeno Vai para a Europa e és já Já, já Mário Moreno És um cantiflasco Ator chileno Arrasas a trino E toto lueno É crime E eu condeno Desculpa lá 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 Desculpa lá